Bem, como anunciado, recebemos aqui o Tiago Santos, que é diretor secretário de Turismo e Cultura da Prefeitura de Piuí. Tiago, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Edgar. Boa noite aos ouvintes aí da Rádio Onda Oeste. Tiago, vamos falar de turismo. Eu tenho observado nas redes sociais que está havendo uma movimentação por parte do seu departamento no que diz respeito à sinalização turística do município. Conta pra nós sobre isso. Isso mesmo, Edgar, os ouvintes aí da Onda Oeste FM. Nós iniciamos esse trabalho o ano passado, eu juntamente com a diretora de turismo, Fernanda Silva. A gente iniciou esse trabalho de mapeamento para uma possível sinalização turística no município de Piuí, visto que o nosso município não possui placas de cor marrom, que são as placas indicativas de sinalização turística. Esse estudo, ele rendeu em mais ou menos 50 placas, além das placas ali do trevo da UTAM, que elas também estão verde, né? Mostrando atrativos turísticos em verde, que o certo, de acordo com o CONTRAN e com as normas turísticas, é da cor marrom. Então, a gente até elaborou, o ouvinte de casa deve estar vendo aí, algumas placas turísticas para o nosso município. Por exemplo, esses tótens que devem ter passado aí, que mostra, né? Seja bem-vindo a Piuí, cidade de carinho, e mostra todo o nosso potencial turístico que a gente tem aqui no município de Piuí. Fizemos as placas aqui, para as entradas do município, fizemos para a rodovia ali no trevo de Doresópolis, que indica a rota do queijo de um lado, circuito Araras de outro, ali para o lado da Capoeira, na entrada da estrada vicinal, que indica o circuito Serra do Andaime, lá para o lado de Vargem Bonita, próximo ao Balbino, que indica para a cachoeira da usina. Então, a gente está com esse trabalho que a gente está fazendo, que já está pronto. Agora, a gente vai passar para a fase de confecção dessas placas, para daqui de 30 a 40 dias a gente estar instalando essas placas. A gente vai mostrar para o turista e para os munícipes, Edgar, todos os nossos pontos turísticos, inclusive o CAT, que é o Centro de Informação ao Turista. A gente fez a placa, né? Informações Turísticas, e essas placas vão ter nas três entradas. Entrada ali, Corpo de Bombeiros, Entrada Polícia Militar Rodoviária, Entrada ali para quem está vindo de São Roque de Minas e Vargem Bonita. A gente vai ter também essas placas indicando para o CAT, que é o Centro de Atendimento ao Turista. Tiago, aproveitando a oportunidade, quando se fala em turismo em Piuí, quais são os potenciais, os pontos que vocês estão trabalhando para que sejam explorados? E atividades também, outras atividades. O que pode fazer em Piuí o turista vindo para cá? Beleza. Muita gente não sabe, Edgar, mas Piuí tem muita potencialidade turística. Nós até preparamos já esse material, a Fernanda iniciou o trabalho desse material no ano passado, e agora a gente conseguiu finalizar. Nós vamos até apresentar, confeccionar, e agora já para a semana que vem, já vai estar pronto esse material. Nós temos três folders que a gente vai disponibilizar em toda a nossa rede de hotelaria, nos nossos restaurantes, principalmente, Edgar, Centenário, Braizinho, Centenário, Braizinho, desculpa, nos restaurantes ali da entrada da cidade, onde que recebem fluxo de turistas vindo ali, porque estão passando na MG 050. Nós confeccionamos três materiais. Confeccionamos o Piuí, Cidade Polo, que mostra todos os nossos potenciais, porque a gente tem turismo de contemplação na Serra do Andame. A gente tem cicloturismo, temos muitos ciclistas que fazem turismo, e até ciclistas de fora que vêm fazer cicloturismo aqui, ali na região da Belinha, na região do Araras. A gente tem turismo rural, que é o carro forte hoje do município de Piuí, e que está dando muito certo. O turista vem, às vezes, para curtir cachoeira, ali para o lado da Serra da Canastra, vem para fazer o passeio do Lago de Furnas, porque a gente não pode esquecer desses grandes atrativos que a gente tem em volta do nosso município. Mas, muitas das vezes, o turista fica hospedado em Piuí, e, às vezes, ele tem um passeio marcado e está chovendo no dia. O que o turista está fazendo? Ele está indo fazer o turismo rural, onde ele visita as fazendas, ele vivencia o meio rural, que ele está saindo da cidade grande, vivenciando o meio rural, e ele compra o queijo de canastra também, porque nós... Eu queria até entrar nesse detalhe, porque Piuí tem queijo de canastra. Piuí produz queijo de canastra. A região do queijo de canastra são sete municípios que são da região do queijo de canastra, e Piuí é um dos sete municípios. Então, os turistas vêm e fazem esse turismo rural. E outros potenciais, que a gente tem, Cachoeira do Nenzico, Cachoeira da Belinha, temos a Cachoeira da Usina, temos ali no Circuito Araras, então a gente tem vários potenciais turísticos, o turismo religioso, qual cidade que tem uma escadaria maravilhosa, igual a gente tem a escadaria da Cruz do Monte, com a capela em cima, as nossas igrejas católicas são maravilhosas, dentro das igrejas, é coisa fantástica. Então, a gente tem todo esse trade turístico aqui no nosso município. É importante a gente tratar desse assunto, trazer essas informações para a nossa população piuiense, para que o piuiense tenha conhecimento e que ele seja um agente de divulgação para outras pessoas. Porque é comum uma pessoa chegar à cidade e não tem informação, ela para uma pessoa na rua, aonde que fica isso, o que eu posso fazer? E o piuiense, estando bem informado, ele tem condições de orientar esse turista. Daí a importância de movimentar também a divulgação interna. É, isso mesmo. E eu até agradeço aqui, o Jornal da Onda, por deixar a gente transmitir isso aqui para os ouvintes e para todo o nosso trade turístico, que está assistindo o Jornal aí, restaurantes, bares, hotelaria, pousadas, casas. Só para você ter uma ideia, Edgar, muita gente de Piuí não sabe, nós temos hoje em Piuí 2.013 vagas de hospedagem. Olha só. Entre hotéis, pousadas e casas, que estão todas lá. Os hotéis, os grandes hotéis, você entra na internet no nome, de hotéis Piuí, já estão lá, a lista dos hotéis, você consegue entrar direto, em contato direto com o hotel. Mas a gente tem um grande número de casas que já estão no aplicativo Arbim Bim. Isso. E então, assim, 2.013 vagas. Fizemos esse levantamento no final do ano passado, porque a gente vai ter aqui em Piuí, na próxima semana, o Campeonato Nacional de Karatê. E aí a gente fez esse levantamento para deixar disponibilizado. Mas, assim, é muito bacana falar disso para que a pessoa... Nós estamos trabalhando, Edgar, Secretaria de Cultura e Turismo, estamos trabalhando para mostrar para o piuiense que Piuí tem potencial turístico e mostrar para todos os turistas que estão vivendo ao nosso redor. Porque a gente está recebendo um grande número de turistas aqui em Piuí que vão a Capitólio, que vão à Serra da Canastra. E a nossa hotelaria precisa ter, de primeira mão, na semana que vem, nós já vamos lançar três materiais que vão ser deixados nos hotéis, nos nossos restaurantes, para mostrar o potencial. Porque isso gera mais emprego para o município, gera dinheiro para o município. Se o turista, às vezes, saiu de São Paulo, de Belo Horizonte, de Ribeirão Preto, passou ali no restaurante Centenário, fez uma parada, ele tem o acesso ao material turístico do município de Piuí e vê o potencial turístico de Piuí, ele fala, não, eu acho que vou ficar por aqui. Entendeu? Então, nós estamos trabalhando muito para isso, estamos já com esse material, com essas placas, já temos um projeto de futuramente confeccionar outdoors para colocar na rodovia ali, para quem está vindo do lado de Ribeirão, do lado de Belo Horizonte, próxima de Binópolis, colocar outdoor na rodovia para mostrar, estamos agora, o Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal está montando um chamamento público, Edgar, que nós vamos convidar bares e restaurantes para a gente criar o tour gastronômico de Piuí. Porque hoje, muita gente não sabe, mas muitos turistas ficam hospedados em Piuí para ir para os atrativos das cidades vizinhas. E aí, muitos não sabem o que fazer à noite em Piuí. E em Piuí a gente tem bares, restaurantes, uma gastronomia maravilhosa. Maravilhosa. A gente tem todo tipo, tem bar que o turista que quer ficar até meia-noite, uma hora da manhã, a gente oferece. O turista que quer música ao vivo, Piuí oferece. O turista que quer pernoitar no barzinho, com showzinho, Piuí oferece. Então a gente tem uma qualidade, uma vida noturna muito bacana, e nós vamos lançar já, nas próximas semanas, esse chamamento público para cadastrar bares e restaurantes no tour gastronômico. Porque aí a gente vai ter um material mostrando como é ali a gastronomia daquele bar, o que ele oferece, e de todos que cadastrarem. Os principais pratos daquele local, isso é muito interessante. E atrativos. Atrativos. Em relação a um projeto que já está dando certo e está recebendo visitas de turistas, que é a Rota do Queijo. Fala para nós, como que está este atrativo no momento? Sim, a Rota do Queijo Canassa, como eu disse, é o carro-chefe do nosso turismo hoje, porque nós temos grandes atrativos nas cidades vizinhas, e a gente tem o opcional da Rota do Queijo Canassa no nosso município hoje. Por quê? Muita gente, Edgar, com a pandemia, está deixando de estar em grandes aglomerações. Hoje, Minas Gerais, está com o maior fluxo de turistas do país. Minas Gerais, nessa atual gestão, está movimentando muito o turismo, a gente vê isso nos jornais, nos canais de televisão, em matérias, e todos os municípios estão sendo beneficiados com isso. E aqui em Piuí, o turismo rural, ele vem crescendo a cada dia. Por quê? É o que eu disse. Muitas vezes, vem lá o turista, vem para fazer passeio em cachoeiras, em represa, na beira d'água, fazer esse passeio de aventura, fazer o turismo de aventura, e muitas das vezes chove. E quando está chovendo, o nosso turismo rural bomba. Entendeu? Só que, claro, a gente não quer o turismo rural só no dia de chuva, mas hoje está acontecendo isso. Chove o atrativo que seria para o dia de sol ou estar um dia nublado, o nosso atrativo turismo rural bomba de pessoas visitando as roças. Mas a gente não quer só isso. A gente quer, com esse material, a gente até fez um específico do turismo rural, da Rota do Queijo Canassa, e a gente mostra todas as rotas nesse folder que vai ficar disponibilizado a partir de semana que vem. Com isso, a gente quer o quê? Atrair esse turista que não quer ir para a aglomeração. Ele quer sair da cidade grande, do barulho, e ele quer vivenciar o campo, vivenciar a zona rural. Há duas semanas atrás, nós recebemos turistas aqui de fora do Brasil, de Portugal, que veio fazer o turismo rural de Piu. E as fotos estão nas redes sociais lá do departamento de turismo. e eles vieram vivenciar. Eles saíram daqui apaixonados, não imaginavam o que era aquilo, vivenciar o dia a dia de uma fazenda, entendeu? Então, o turismo rural está dando muito certo. Vamos fortalecer ele mais ainda. Igual eu falei, dia de chuva, ele está bombando. Mas a gente quer que o turismo rural bombe todos os dias. A gente tem Rota do Queijo que vai para a Capitólio, após o pedágio, com queijeira e com porta aberta para receber o turista lá para comprar o queijo canastra. Temos indo para São Roque, temos indo para Dores Alpes. Então, a nossa Rota do Queijo, quando diz Rota do Queijo, não é uma rota. É uma rota que contempla as três saídas da cidade. Para onde que o turista for, ele pode passar na Rota do Queijo, conhecer e adquirir o nosso produto produzido aqui em Piuí. Tiago, me diga uma coisa. Em relação à Rota do Queijo, quantas propriedades rurais já estão aptas a receber turistas aqui, que seja o município de Capitólio ou São Roque e Piuí, que faz parte desse circuito, vocês? Sim, elas todas estão no município de Piuí. Elas ficam entre os municípios, mas estão dentro da divisa da limitação geográfica do município de Piuí. Hoje, a gente tem no turismo rural seis propriedades de portas abertas, que o turista vai, ele conhece a vivência do campo e ele pode comprar também o queijo, ele pode, por exemplo, a gente tem uma propriedade que o turista, ele lá no Cate, lá no Centro de Atendimento ao Turista, lá no Pérola Negra Center, tem todas as rotas e tem até os contatos, como que o turista vai entrar em contato, porque, por exemplo, a gente tem uma propriedade do nosso turismo rural que ela serve o almoço da fazenda, o almoço da roça, para o turista que chega e quer passar um dia na roça, comer uma galinha caipira, comer uma comida de roça, a gente consegue fazer isso para o turista, porque essa propriedade, o turista liga, agenda com essa propriedade, e o turista vai lá ter um dia de campo. Do mesmo jeito que a gente tem a propriedade que o turista vai conhecer como que é feita a retirada do leite da vaca, como que é feito passo a passo para que o queijo fique pronto, e depois ele vai degustar e comprar o queijo. Então, o nosso turismo rural é todo amplo, inclusive a gente tem encontro de rios, o Rio Piuí com o Rio São Francisco, rapadura, como que faz a rapadura, então o turismo rural contempla tudo isso para que o turista possa vivenciar. Tiago, e diga uma coisa, está agendada a vinda do secretário de turismo de Minas Gerais, em Piuí? Sim, está agendada sim, Edgar, a gente até vai convocar, convidar, desculpa, toda a nossa imprensa local, vamos convidar o nosso trade turístico, hotelaria, bares, restaurantes, guias, produtores de queijo, está agendado para a próxima quinta-feira às 17 horas, uma visita técnica do secretário de Estado de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, mais o Leônidas, junto com a subsecretária de turismo, Milena, e mais os seus assessores para estarem visitando o município, conhecendo, e consequentemente a gente vai estar lançando oficialmente o turismo rural, a Rota do Queijo Canassa, desculpa, porque a Rota do Queijo já foi lançada, nós lançamos ela em Araxá, na Expo Queijo Araxá, que inclusive nós tivemos produtores de queijo da Rota do Queijo Canassa de Piuí, que foram premiados, participando e premiados, e aí a gente vai lançar ela oficialmente, porque a gente vai estar com o material para deixar no nosso treino turístico, na nossa hotelaria, aí, nas nossas pousadas, para que eles tenham munidos desse material. Tiago, para a gente encerrar, dentro dessa questão da Secretaria do Estado de Turismo, você e a diretora Fernanda estiveram em Belo Horizonte tratando de um assunto muito interessante, que é o Festival Gastronômico, que vocês têm ideia de realizar aqui em Piuí. Como que está essa tratativa com a Secretaria e até mesmo a organização aqui do ponto de vista do município? Sim, o festival já está todo o planejamento do primeiro Festival Gastronômico de Piuí, ele já está todo montado, ele simplesmente está paralisado em consequência da pandemia. Eu já, muitas vezes, em entrevistas que eu dei falando sobre cultura, sobre eventos, eu sempre falava que a pandemia é um fator que a gente tem que brecar o evento. Se a pandemia está regredindo, a gente consegue, o setor cultural de eventos consegue subir e realizar. Se a pandemia está em alta, a gente não consegue. Então, o projeto do primeiro Festival Gastronômico de Piuí já está todo pronto, ele já foi apresentado na Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, ele foi apresentado lá na Comissão de Cultura e Gastronomia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que inclusive, eu estou, eu e a Fernanda estamos aguardando uma data agora em fevereiro para a gente apresentar esse projeto para todos os deputados que compõem essa Comissão de Cultura e Gastronomia e solicitar recursos para auxiliar o município na realização. E ele foi apresentado para a Brasel. A Brasel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes que já posicionou o apoio institucional para o festival para vir aqui e dar capacitação para os nossos bares, restaurantes, a nossa hotelaria que tem restaurante dentro. Então, assim, o festival está pronto. A gente só não tem data porque o que eu falei, a hora que os números da pandemia diminuírem, aí sim a gente vai conseguir. Falar, o festival vai acontecer tal dia, a data está aí, mas eu sempre disse isso lá em entrevistas lá na Casa da Cultura que se a gente não planejar, a gente não consegue fazer. Então, assim, gostaria de deixar isso claro para a população que não é que nós vamos fazer um festival agora com pandemia, não. O festival está pronto, está planejado, a partir do momento que regredir a pandemia, a gente vai dar sequência nele. Ô Tiago, eu fico muito feliz de ouvir essas informações aqui, notícias do setor turístico de Piuí, e saber que vocês estão dando andamento aí num setor tão importante, a chamada indústria limpa, e que gera emprego, gera renda, desenvolve município, atrai novos investimentos, tudo isso é muito importante. E conto sempre com o Jornal da Onda aqui, quero te agradecer por ter aceitado o convite e trazer essas informações para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado aos ouvintes do Jornal da Onda e estamos aí à disposição, vamos fazer Piuí, avançar no turismo, quanto mais avança, mais turistas circulando na cidade, mais trabalho, melhora na economia, então, nós estamos aqui nessa gestão para isso, para melhorar e mostrar que Piuí tem potencial turístico, Piuí é uma cidade de quase 300 anos, Piuí foi descoberta em 1731, então, quase 300 anos uma cidade de Piuí, que até então não tem turismo. Todo mundo, é muito triste, Edgar, e é muito triste, eu falo para a população também, você vai num lugar, você brincou comigo aqui, você estava em Recife, passando o Reveillon, estava lá, mas aí você chega lá e eu sou de Piuí, quem é Piuí? Ninguém conhece Piuí. Ah, Capitólio, do lado de Capitólio, conheço Capitólio por conta do Lago de Furnas, conheço São Roque de Minas por conta da Serra da Canastra. Nós precisamos mudar isso, precisamos mostrar Piuí, uma cidade de quase 300 anos de existência, nós precisamos mostrar, eu sou de Piuí e a pessoa chegar lá fora e falar, nossa, Piuí é muito bom, Piuí tem uma comida maravilhosa, tem um queijo maravilhoso, isso é o que nós estamos tentando fazer, esse é o espírito que nós estamos trabalhando. Se a gente vai conseguir, Edgar, só daqui 3 anos, 2 anos para saber, mas que a gente está tentando e nessa gestão a gente vai tentar fazer isso. Já, primeiro de tudo, tem que ter iniciativa e é o que vocês estão fazendo. Sucesso e boa sorte para você e para toda a sua equipe lá.